Beleza, galera? Hoje é dia 21 de abril de 2018, dia que se comemora a Inconfidência Mineira, aquele período em que o povo se revoltou contra o quinto, que era aquele valor que você tinha que pagar, né? Os 20% de impostos sob ouro. Engraçado que hoje em dia a gente paga quase 50%, isso se não for mais, se você considerar os valores de impostos embutidos em produtos aí. E todo mundo não está nem aí, né? Continua elegendo o PSDB, que o social-democrata te enfia tributação por todos os lados e tudo mais. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar era o seguinte, desde segunda-feira dessa semana eu me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho. Me inscrevi lá no curso online de filosofia. O que acontece? Sabe como que eu conheci o Olavo de Carvalho? Não, vou começar lá de trás, né? Quando eu comecei a me interessar aí por política e tudo mais, na verdade foi através do Jair Bolsonaro, 2011, 2012 ali, que eu comecei um pouco a acompanhar mais a respeito disso. E aí fui indo atrás e tal, pesquisando e tudo mais. Depois, através de um camarada meu no interior de São Paulo, quando eu morava no interior, ele foi lá e me mostrou o canal do Nando Moura na época. Eu acho que ele tinha 100 mil inscritos, o Nando Moura na época, mais ou menos. Que eu ainda relutei pra me inscrever no canal dele. Eu falava, pô, esse cara é um arrogante e tal. Esse cara... Sei lá, eu fiquei indo há um bom tempo sem acompanhar o Nando Moura na época e tal. E por aí, nessa época aí, eu não lembro se foi em 2013, agora eu não lembro muito bem o ano, entre 2012 e 2013, por aí. Eu acabei vendo uma manifestação que teve, tava no auge aquelas manifestações do ano 2013. E o Nando Moura tava num carro de som, se eu não me engano na Avenida Paulista aqui em São Paulo. E no carro de som lá que ele tava, tava escrito uma faixa bem grandona com aquela foto famosa do Olavo de Carvalho, que só tem a metade do rosto dele, escrito assim, Olavo tinha razão. Falei, putz, quem é esse Olavo, né? Aí que fiquei naquela dúvida de quem que era o Olavo, aí que eu fui começar a dar uma pesquisada pra ver quem era e tal. E aí, depois passou mais alguns anos, um ano, dois anos, eu descobri o curso dele, né? Eu já tinha visto vários videozinhos espalhados pelo YouTube dele, alguns trechos de vídeo. E aí que eu descobri que ele tinha o curso online de filosofia, depois que eu conheci o Nando Moura, mais um ano, dois anos aí. Eu descobri, e desde aquela época eu ficava querendo fazer o curso, né? Desde que eu descobri. E fiquei só enrolando. Aquela desculpinha, né? Aquela desculpinha, nem tanto, mas que eu não tinha tempo, realmente tava com um tempo bem escasso. Ah, não tenho tempo pra fazer isso aí, ah, não tenho grana. Fiquei enrolando, fiquei enrolando, fiquei enrolando. Depois eu falei assim, não, vou fazer um curso, vou fazer. Ano passado eu pensei isso, vou fazer esse curso. Mas antes eu falei, não, eu quero pelo menos dar uma lida, pelo menos umas duas obras dele, pra pelo menos já não ficar tão avoado, né? E aí foi quando eu li, tá até aqui em cima da mesa, quando eu li o mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota. Foi o primeiro livro que eu li dele. Depois eu li, acabei recentemente, até gravei a respeito, terminei o segundo livro dele, que foi O Jardim das Aflições. E ainda tô com um imbecil coletivo aqui pra ler, mas ainda não comecei. Aí na última semana ele passou mal, tava com algum problema, foi internado, o professor Olavo de Carvalho. Ficou uns 15 dias aí internado, retirou lá algum corpo estranho lá das costas dele e tal. Aí eu fiquei com medo pra te falar a verdade. Eu falei assim, putz, eu fiquei tão enrolando, enrolando tanto, só falta agora o professor Olavo atravessar o Jordão e ir pro outro mundo. E eu ficar sem oportunidade de fazer o curso com ele, né? E aí eu falei assim, não, não posso dar um mole desse. Aí ele saiu do hospital na última semana, voltou pra casa. Falei, graças a Deus, né? Voltou pra casa. Então eu falei assim, não, não posso perder mais essa oportunidade. Fui lá e me inscrevi no curso. Eu assisti a primeira aula durante essa semana, que a primeira aula dele foi de 14 de março de 2009. Se você não conhece o curso, ele funciona da seguinte maneira, ele não tem um término. Começou lá em 2009 e vai rolando aí a dia eterna. Tanto é que na primeira aula lá de 14 de março de 2009, ele falou que a intenção inicial do curso era ter uma duração de 4 a 5 anos. Só que isso poderia ser mudado durante o curso. E foi o que ele fez. Ele mudou e então estendeu aí a dia eterna. E hoje em dia ele orienta você a fazer o curso da seguinte maneira. Todo sábado ele vai lá e faz a aula dele, né? Que tem uma duração aí de aproximadamente 2 horas. Inclusive hoje tem, às 20 horas do sábado. Então ele fala o seguinte, ele falou, ó, faça a aula atual e assista a aula lá, a primeira do curso. E aí você vai intercalando sempre com a atual e a primeira do curso. Que essa é a minha intenção. Então eu assisti hoje as 2 horas de aula. E aí durante a semana eu vou assistindo as anteriores. Porque a minha semana é um pouco mais complicada com questão de horário e tudo mais. Então eu comecei a assistir essa semana. A primeira aula dele lá foi 2 horas e meia. Todas as aulas dele são transcritas integralmente. Então você tem o PDF da aula e você tem o vídeo em si. Durante a semana eu li a transcrição da aula e comecei a assistir a aula gravada lá de 2009. Que hoje, sábado, ainda pretendo terminar de assistir ela. Ainda falta 2 horas, só assistir meia horas. Meias primeiras horas. E na primeira aula, putz, muita coisa, muito conteúdo que ele falou. Muita coisa interessante. Ele dá uma introdução, né? Como será o curso e tudo mais. Como é que vai funcionar. Dá uma indicação de livro. Que é o livro Gramática Latina. Que ensina aí o latim e mais estruturação de frase e tal. Já vou providenciar esse livro logo em breve. Ele já fala pra você já começar dando uma lida. E aí vai. Então, a partir de hoje. A partir dessa última semana. Sou aluno do Olavo de Carvalho. Vamos ver lá o que a gente pode adquirir de conhecimento. E é legal que na primeira aula ele fala bastante sobre isso. Sobre o adquirir conhecimento. Ele fala que ele ficou muito feliz com a participação das pessoas no curso dele. Porque é um curso que não tem diploma. Não te garante um emprego. Nada. A única coisa que te garante é você ter um leque de conhecimento gigantesco. E é bem interessante que ele fala sobre isso também. Esse leque de conhecimento. Ele fala que o intuito do curso desse seminário de filosofia não é te dar uma cultura filosófica. Ele faz uma diferenciação entre cultura filosófica e atividade filosófica. Ele fala o seguinte. A cultura filosófica você adquire ela lendo autores, filósofos e etc. Você vai adquirir uma cultura filosófica que nada mais é do que o conhecimento de outras pessoas sendo incorporado ao seu conhecimento. Diferente da atitude filosófica que na verdade é você tendo esse pensamento. Você filosofa e você descobre as coisas e tudo mais. Então ele fala sobre essa diferenciação. Ele fala sobre os problemas da universidade, do curso de filosofia dado nas universidades. Que geralmente não invadem a grade curricular de outros cursos. Por exemplo, você tem na faculdade o curso de filosofia, curso de sociologia, curso de antropologia. Eles têm uma grade que geralmente é imposta pelo MEC. Daí você já viu. E o curso de filosofia não vai invadir as outras áreas. Diferentemente do curso dele, que é abrangente. Fala de todos os assuntos, de tudo que é coisa que você possa imaginar e tudo mais. Legal também que ele deu já um exercício na primeira aula para a gente fazer. Um exercício em casa. Então eu imagino que ele vá durante o curso fazer mais alguns exercícios desse tipo. Você manda por e-mail e tal. E pode mandar pergunta via e-mail, via chat lá também para ele e tudo mais. Então, estou empolgado com isso. Estou achando que é bem interessante. Eu acho que o aprendizado vai ser muito importante. E aí, vira e mexe, eu vou aqui dando algumas notícias e mantendo vocês atualizados com tudo que ocorre por lá. Beleza? E já te dando aquele conselho. Não perca essa oportunidade. Se você tiver... Se você tiver, não. Arrume condições de ter tempo. Arrume condições de ter um dinheirinho. É 60 conto lá por mês. Dá 2 reais por dia. Sendo que o conteúdo é gigante. É muita coisa para se aprender. Então, faça o curso lá. Vamos ser colega lá no seminário de filosofia do professor Olavo de Carvalho. e rumo a adquirir conhecimento. Beleza? Então, só esse recadinho que eu queria dar. Forte abraço e até a próxima.